Pílula extraordinária aqui no Simpósio Global OCDE-CVM de Educação Financeira. Eu estou com a Yasmini Mendonça e o John Cesar de Maringá e eles vão contar o que eles estão aprontando lá. Manda bala! Olá, né? Bom, em Maringá nós estamos já engatinhando, mas ainda previsto, uma especialização em educação financeira para os professores da rede básica, né? Então o município está via rede privada também, nós vamos gerar algumas vagas gratuitas para esses professores. A especialização vai ser feita pela Estadual de Maringá e justamente na ideia de ensinar os professores, mostrar a eles o material que já existe, que é feito pela EF, validado pelo MEC, e como que eles podem trabalhar esse tema dentro da sala de aula de maneira transversal. Ou seja, na aula de ciência, na aula de biologia, como que pode trabalhar a educação financeira em diversas áreas. e atendendo também a BNCC, que já é uma norma que precisa ser feita. Além disso, nosso programa contempla outros projetos, como peças teatrais para as crianças do ensino básico. Também vamos fazer um evento para a sensibilização desses professores do ensino básico, para que eles realmente possam se aderir a essa especialização. e entendam a necessidade desse tema, para que eles vejam o que é importante para si e a disseminação com as crianças. Isso, em primeiro lugar, a nossa ideia é que essa especialização seja válida para a vida do professor. Para que a educação financeira seja importante para ele, que faça diferença na vida dele. Porque dessa forma, ele também vai conseguir multiplicar esse tema e levar para os alunos, que vão levar para os pais. E a nossa ideia é criar realmente, assim, uma cultura de educação financeira no nosso município, que possa ser escalada para o Brasil. Uhul! Porque a área está crescendo e esse é um gargalo muito importante. Tem que haver um treinamento muito cuidadoso dos professores, que são os responsáveis pela entrega final da educação financeira. Então, parabéns e muito sucesso! Obrigado, Evie Ferra!